Uma imagem que chama a atenção. Lavouras de soja na região estão verdes, crescimento das plantas acima da média. O tapete que cobra a região logo se transforma em puro dinheiro, vira lucro, movimenta a economia da região, garante superávit na balança comercial do nosso amado Brasil. É o produto agrícola que, sem exagero, produz riqueza no campo. Hoje com mais de R$ 150 a saca. Mas para garantir que a colheita materialize essa intenção, os cuidados com a lavoura são fundamentais. Nesta área, no interior de Bom Sucesso do Sul, o produtor Avaldir Pereira tem a parceria com o IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e os seus programas de monitoramento de doenças, seja com a batida do pano para os insetos, seja com este coletor de esporos de ferrugem. A verdade é que a vigilância constante já gerou economia na condução das lavouras. Esse ano a gente só fez uma limpa, lá no início do plantio fez uma limpa, e depois a gente só fez uma aplicação de fungicida, que seria o ativo, conecte para peixe e vejo, e um inseticida ampligo para lagarto. Seu Alvadir é um entusiasta do trabalho feito pelo IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural e a Pari Matera. É o segundo ano que a gente está participando desse projeto, o MIP e o MIDE, mas a gente percebeu já no ano passado, que a gente teve uma redução de custo, e tendo uma redução de custo, a gente teve um retorno, um lucro maior. Então foi um investimento menor, né? A gente acabou gastando menos inseticida, fungicida, e teve um lucro bem melhor. Nós acompanhamos semanalmente, e nós encontramos, através das leituras de lâminas, nós encontramos esporos de ferrugem na leitura aqui do dia 19 de janeiro, certo? Porém, nas inspeções a nível de campo, nós não encontramos ainda ferrugem. Então, assim, o que nos diz essa leitura? Que está ocorrendo o surgimento de fungos, da ferrugem, no ambiente. Não significa que ela esteja na planta, certo? Então, vale ressaltar a questão do monitoramento sempre. Então, nós temos que intensificar, pois as condições climáticas estão favoráveis ao surgimento da doença. Os primeiros esporos da ferrugem foram detectados aqui na micro região de Pato Branco, no dia 28 de dezembro, no município de Mariópolis, em 12 de 14 estações de monitoramento, como esta que a gente está vendo aqui em Bom Sucesso do Sul. A partir desse momento, é que liga o alerta dos técnicos, estar bastante atento para ver se é ou não necessário a aplicação de fungicidas. De acordo com os técnicos do IDR, estar atento, monitorar é fundamental, principalmente porque os esporos da ferrugem estão na região e o clima, com chuva e calor, está favorável à doença, mas dificultando o manejo. Está muito difícil para o agricultor entrar no campo, devido a essas deschuvas. Então, assim, quando tiver uma oportunidade, assim, tem que proteger a lavoura. As previsões aí nos mostram que teremos muitos dias ainda de chuva. Então, é importante monitorar e acompanhar sempre. Aqui nessa lavoura não teve nenhum foco de ferrugem, não teve nada, por enquanto. Que preocupasse ainda não? É, que preocupasse não. O que fica de lição é que acompanhar, monitorar, dar importância ao conhecimento, à ciência, gera economia. Exemplo que encontramos aqui, na parceria do produtor com os técnicos. A economia realmente se deu em duas aplicações, ou duas entradas do pulverizador para aplicar inseticida e fungicida. Então, de uma forma geral, ele está reduzindo o custo de condução dessa lavoura e automaticamente, quanto menos você entrar na tua lavoura, no caso desse dalhão, a produtividade dela também se dá de uma forma um pouco maior. Não que ela vá aumentar a produtividade por um efeito de deixar aplicar o insumo, mas é menos amassamento, é menos produto químico, que a planta tem uma certa reação pela agressividade, por químico nela. Então, a gente tem observado de que a produtividade é onde você não faz intervenção química, ela se torna maior. Então, duas formas de você aumentar a tua rentabilidade. Tu está reduzindo os teus custos e aumentando a tua produtividade. Ou seja, é um recurso a maior que está na mão do produtor. Então, vamos lá.